A comitiva governamental que está em missão na Europa foi recebida nesta terça-feira em Mainz, na Alemanha, pela secretária da Economia, Agricultura, Transporte e Vitivinicultura, Daniela Schmidt. No encontro, o governador propôs fortalecer a cooperação para integrar segmentos industriais gaúchos por meio de associações de empresas ou clusters. Para nós foi uma visita muito importante, até mesmo para nós consolidarmos o interesse de nos aproximar por alguns setores estratégicos para o desenvolvimento do Estado do Grande Sul, que esse Estado é uma referência aqui na Alemanha. A ida de alguns empresários, a ida da própria ministra e a participação do Estado de maneira ativa vai fazer com que nós possamos acelerar esse processo de interesse e nos aproximar em conhecimento, metodologia, experiências, cases de sucesso, principalmente na organização do sistema de desenvolvimento, organização de clusters, de arranjos produtivos locais que são muito importantes. Sartori reuniu-se também com representantes do Instituto Franthalfer de Microtécnica. O Rio Grande do Sul busca parceria com a organização, tornando a Fundação de Ciência e Tecnologia, Cientec, uma referência em inovação. Queremos e solicitamos aí a convivência no sentido de viabilizar num futuro bem próximo de que nós tenhamos dentro das organizações do Estado uma que tenha semelhança e o trabalho que é feito aqui em termos de pesquisa de produtos, de atividades inseridos evidentemente em produzir resultados também na área industrial. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL